Bebinha Produções E salvou do mundo Irmã Rita é abençoada Irmã Rita não dá mais facada Irmã Rita se converteu Olha pra mim e diz que quer eu Irmã Rita é abençoada Irmã Rita não dá mais facada Irmã Rita se converteu Olha pra mim e diz que quer eu Eita irmãos a mulher se converteu E agora é nova criatura em Jesus Nada de facada viu A Rita agora é crente e se converteu meu irmão Irmã Rita na igreja agora é mulher de oração Seu passado ficou pra trás Jesus apagou tudo Salvou sua vida do pecado sujo E salvou do mundo Irmã Rita é abençoada Irmã Rita não dá mais facada Irmã Rita se converteu Olha pra mim e diz que quer eu Irmã Rita é abençoada Irmã Rita não dá mais facada Irmã Rita se converteu Olha pra mim e diz que quer eu É meu irmão, depois do acontecido lá no mundo A mulher resolveu aceitar Jesus como salvador E tá aqui hoje no marão, viu? Ah, ah! Um forte abraço aí para a Tierra e do Arrocha Valeu, garoto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau Tchau